Fala pessoal, estamos começando mais um Biscoito TV E hoje, nosso tema de hoje é Homenagem a Taylor O cara que fez Jacob, que é o que é o que é o cara, né? Vamos ver, olha lá Bela, você tá aqui, meu bem? Ei, Adalte, eu preciso conversar com o Jacob Espera Não, não vai conversar com ele Você pode, você pode ler minha mente Eu vou conversar, você pode ler a mente dele Bela, Bela, meu bem Eu sei que hoje eu perdi minha forma, sarada Mas eu tô aqui, de novo, pra te ver Eu sou aquele maravilhoso, aquele moreno Ó, que deixa eu tocar a mulher doida Olha pro meu corpo físico Eu fiquei gordinho Perdi aquela forma musculosa Tô gordinho E você, vai vir com meus braços, de novo? Você vai ficar com esse vampiro e meia boca aí Olha, presta atenção, Jacob Eu, eu amo Adalte Aquele vampiro, meia boca Assim, doce Sem sal Sem nada Naquilo Eu amo aquele trem Aquele vampiro Meu gay Eu amo ele, sabe? Eu respeito muito a sociedade de gay Mas eu amo aquele cara, sabe? Eu tô aqui pra falar Meu Deus do céu Você tá gordo demais Que isso, menina Menina Que lindo Nossa Olha Eu gostava de você Eu gostava muito de você Mas depois de sumir Agora você tá voltando pra mim aqui Pra falar comigo Você engordou Você não tava daquele cara Aquele louco, sarado Peluto Você tá liso Mas, Bela Eu amo você, velho Eu amo muito você Eu quero ficar com você Venha pra mim Eu sei que eu tô corno Eu sei que eu não sou mais aquele lobisomem Sarado Musculoso Mas eu ainda amo você, velho Não olha a minha beleza física Mas olha a minha beleza de novo Não se voam Não me abandone, por favor Sem você eu fico louco Jacop Jacop Oi Eu tenho que dizer adeus pra você Eu vou me casar Aquele vampiro Eu vou casar com ele Adeus 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 Bela Não se vá Eu quero ficar com você Bela E se vocês gostaram desse vídeo Já sabe o caminho, né? Vai a biscoitaria Mais pro da sua casa Curte o biscoito Compartilhe o biscoito E se inscreve no canal Pra esse vídeo ficar mais conhecido Eu vou chegar lá Até mais Até o próximo vídeo Falou Boa